Por acima de tudo o amor Eu acho que vocês curtiram toda a história, todo o valor, toda a forma que eles fizeram para enaltecer os valores do Hospital do Amor e muito mais ainda o livro O Parque dos Lobos Para vocês terem uma ideia, nós tivemos de pedir para muita gente esperar para outro momento, pelo tamanho que deu a fila no lançamento do livro após eu ter feito o pânico e ter feito o lançamento em São Paulo. É uma coisa inesperada o alcance e a motivação que o pânico cria nas pessoas. Então, acho que esse programa foi um momento muito feliz que nós encontramos de agradecer e enaltecer e dizer para vocês que nós fazemos... O pânico faz parte da família do Hospital do Amor. O pânico é uma das expressões do que é o amor e o remédio para o câncer. E vocês, então, aproveitem esse momento e tenham muito mais orgulho, que eu sei que todo mundo ama o pânico, mas tenham mais orgulho do que saber o tanto que eles são generosos com o Hospital do Amor. Eu queria que você contasse agora, para quem não conhece a tua história, como é que você começou, como é que você... Não surgiu, não? Como é que surgiu lá em Barretos, que você é fazendeiro, né? Você é do... Peãozão, não é, bro? Peãozão. Não, eu sou peão de montar e rodar. Eu sei, estou ligado. Eu gosto da minha cultura e cultivo meus hábitos. Meu pai e minha mãe são médicos formados na USP, em 39. Vou te dar uma notícia para você saber quem é meu pai agora, o criador de toda essa medicina que ele falava, medicina que cura, chama medicina do amor. O remédio que cura é quando você devolve a autoestima e a dignidade para a pessoa em primeiro lugar. Depois é se o remédio é bom, se o equipamento é bom, se a instalação é boa. Primeiro tem que ser esse caminho. Quem era esse homem, o Paulo Prata? Ele fez uma tese doutorada na USP em 1951. A USP agora, depois de 100 anos, separou as 10 teses mais importantes para pôr na disciplina de ensino da USP, a medicina minimamente evasiva, a viruloproscopia, a robótica. Fala, vamos escolher então alguém que fez uma diferença nas teses mais importantes, separaram 10 teses mais importantes. Entrou a do meu pai, avaliação na USP. Mas aí, não, agora tem que escolher as 5 que tiveram a banca mais renomada, os maiores títulos de medicina da história da USP. Entrou a do meu pai nas 5. Mas como é que escolhe agora que das 5 era tudo igual? Das 10 era praticamente tudo igual. Como é que escolhe o nome para essa sala? O único médico que formou e que só atendeu a vida toda e praticou o ensinamento da USP e atendeu 100% da formação dele até o fim da vida dele foi meu pai. Então, a sala nova de vídeo e robótica da USP vai ter o nome do meu pai. Que legal, sensacional. Depois de 100 anos de história, você saber que esse homem tinha uma intimidade, um valor de servir a Deus como vocação dos dons que ele tinha. Ele blindou para ninguém ser tratado diferente. É uma medicina que... Isso nos países do primeiro mundo é comum. São países sérios. Câncer, o médico não pode trabalhar em dois serviços, não pode ter consultório particular, porque ele tem que ter o paciente acompanhando todo o processo que vai passar em vários departamentos. É muito individual, né? O câncer é muito individual. E a atitude tem que ser de equipe. Quando não é de equipe, você erra 25% na saída do tratamento. Para você ter uma prova dessa medicina, nós temos dados da FOSP. O estado de São Paulo é o único estado que tem dados mais completos. Os outros estados não têm nem informação de dados. Mas vamos pegar o que é melhor em São Paulo. Nós temos dados da FOSP. Você vê o índice de cura dos 10 tumores principais de câncer. Nós curamos pelo SUS 27% mais que o segundo ou terceiro que cura na capital de São Paulo. Caramba! A medicina tem que ser de amor. Não é remédio, entendeu? E tem uma coisa. E tem uma coisa. Isso desse hospital, o que é incrível, o rico e o pobre, você não diferencia. É a mesma coisa. É o mesmo tratamento para o rico e para o pobre. Isso que é um negócio legal. A consagração. Ajuda lá. A gente está falando de doação, mas tem um outro jeito de doar também, aproveitando que está chegando o final do ano, que você ainda pode... Impor de renda. Por impor de renda. Hoje, a renúncia fiscal, Emílio, pessoa física, você pode doar 6% do seu estimado do impor de renda, agora, e também, agora a lei facultou até em abril, que é a física. Mas a jurídica, por exemplo, a jurídica agora pode doar. Nós temos 6 projetos aprovados. 1% para cada projeto. Então, o idoso, a criança, a cultura, nós temos todos esses projetos. Então, as empresas que estão nos assistindo, os empresários, a pessoa física, tem que poder fazer... Você não imagina que no Brasil, é outra coisa que existe um estigma de você, ah, vou doar, mas o leão vai saber que eu doei. Então, essa cultura, a pessoa física nos países do primeiro mundo, até na Inglaterra, foi a lei de Day que mudou essa cultura. A doação do impor de renda nos Estados Unidos, por exemplo, pessoa física, é 100%, no Brasil é 3%. Todo mundo não quer doar com medo do leão. Com medo de tal nome lá. De tal nome que você teve lucro. Olha a ignorância. E aí prejudica as filantrópicas, todos os hospitais filantrópicos necessitam desse recurso porque eles não têm cobertura nem de 50% do serviço pelo governo, pelas vias ordinárias. Então, o que acontece? em todos os lugares, o mais importante é que você tenha válvulas para receber doação. A pessoa jurídica no Brasil, que é a empresa, que tem mais cultura, que tem mais dinamismo, doa 20%. Nos Estados Unidos, doa 110%, que é vantagem. Você pode escolher de doar para o governo, você pode doar para uma obra filantrópica. no Brasil, rapaz, é tudo proibido, é tudo com medo, é uma cultura, assim, ainda ignorante demais. Exatamente. Muito ignorante. Exatamente. Essa doença, um dos grandes segredos é a prevenção. Quais são os trabalhos de prevenção que vocês têm no hospital? Olha, o hospital hoje tem uma prevenção que está chamando a atenção do mundo inteiro porque, como empresa, como instituição privada, é o maior case de prevenção de câncer de mama do mundo. Só tem a Holanda que tem o estado que tem a mesma, o mesmo, mais alcance do que nós. Mas, no conceito geral, o que chama atenção é que nós sabemos que o câncer de mama e o câncer de colo de útero, ele tem 95% de cura. Então, é o único remédio que tem a prevenção. Isso, meu pai falava nisso e a menina dos olhos dele era a prevenção. Eu não entendia tanto disso até o momento que eu fui vendo realmente a força desse trabalho que em Barretos, Emílio, nós temos uma população de 700 mil habitantes há 20 anos sendo rastreada por um screen organizado, esse rastreamento é organizado. Faz oito anos que tem o câncer de mama na fase só de cura, não tem o câncer avançado. Em Barretos, onde você controla a população. Nós controlamos. Aí, esse projeto, eu estou levando ele para o Brasil inteiro porque esse câncer caro que chega lá no hospital, ele chega com câncer avançado, a mulher vai ficar dois anos e meio, três anos tratando e esse câncer avançado só dá chance de cura de 50% e ele, o orçamento que é caro se estoura em cima de mim. Que é o estágio da doença, né? Quanto mais longe tiver. Uma doença inicial custa 15 mil reais, uma pequena cirurgia, uma intervenção pequena, 20 mil e você cuidar dessa doença, depois de três anos, dois anos e meio, custou 300 mil. Quanto que o governo pagou disso? 10%. Os 90% eu corro atrás. Tem que colaborar. Por isso que a gente está pedindo para você ajudar aí, o pixpanico arroba hospitaldeamor.com.br. O câncer vai ser a doença que mais gente vai morrer no Brasil, né? Daqui em 2027, 26, parece que o câncer supera o coração, supera a doença de coração. Mas qual a prevenção do trabalho de você? A população está envelhecendo, né? A população está envelhecendo e você não pega, Emílio, você fez um dados agora levantado pela Globo, essa UOL, levantou uma matéria dizendo que São Paulo, capital, falta duas vezes e meia a instalação para tratar o câncer. Só o estado de São Paulo, que é o mais rico do país. Quer dizer, se a gente fizesse o dobro do que tem hoje, as pessoas ainda estavam na fila. Não, mas nem o resto. Hoje em dia, morre na fila. É que o equipamento... Se você morre, quem... O cara morre na fila. Quem não tem condição, não morre na fila. Não tem hospital. É muito caro, né, Henrique, equipamento. Sabe quem é a única pessoa que fez hospital no Brasil e em 61 anos que nós temos hospital, porque existiu a C. Camargo e sempre existiu, essa é a referência do câncer no Brasil. Só tinha na capital. Aí nasceu no interior dos outros estados. O único hospital construído nos meus 33 anos de gestão foi o SESP aqui em São Paulo que foi o Serra que fez. Que essa demanda desse público ia para Barretos, eu trouxe para ele e ele fez a nota paulista e arrumou um rio de dinheiro. Aí ele fez várias ações importantes, uma delas foi criar o hospital, o SESP aqui em São Paulo. E a nota paulista não vai por... Ah, mas a nota paulista, aí quando o Serra saiu, aí mudou tudo, né? O dinheiro voltou para o bolso do Estado. O Serra é um cara que tinha consciência... O Serra fez coisa legal na saúde, né? Não, o que ele fez para o brasileiro, ô Emílio, eu vou te falar, eu não canso de falar aproveitando uma mídia desse tamanho para poder dizer o que o Serra fez para o brasileiro, os brasileiros não têm noção de 1% do que ele fez. O homem mais honesto com o dinheiro público, o homem mais competente de inteligência, de honestidade pelo serviço público. Quando foi ministro, quando foi governador, então é uma sumidade. Eu não sei como é que... Enfim, não aproveitaram, me deram a oportunidade esse ano de falar numa comissão na Câmara, eu falei, sabe o que eu aconselharia vocês? Fazer um exame, guardar alguma coisa, o sangue, tirar um pedaço do cérebro do Serra, porque foi o único homem que fez alguma coisa para a saúde pública no país. Como é que tantos políticos passaram aqui, tantas pessoas, ninguém enxerga a dor do pobre, o sofrimento do pobre na execução, porque se você não põe dinheiro, morre na fila. Emílio, como é que você vai abrir um negócio, abrir uma porta a mais para tomar 80% de prejuízo? É. 80%... 50 milhões por mês, quanto custa em média uma máquina assim, tratamento, só para as pessoas saberem assim... Hoje não tem um equipamento que vai para um hospital de câncer que não custa menos de um milhão de dólares. Um milhão de dólares. É, um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Você não imagina a fila que tem de espera, a fila que tem no país inteiro, Emílio. A fila que tem no estado de São Paulo. A fila. Então, é um negócio tão absurdo que só tem uma solução. Ou arruma dinheiro, ou arruma... esses governos arrumam dinheiro, ou eles vão ter certeza absoluta que vai... vão ser a vida. Ô Henrique, qual é a sua perspectiva? Qual é a sua? Eu sei que você é um cara que nunca vai desistir. Sim. Você é um cara que nunca para, nunca desiste. Ô Emílio, você tem uma ideia, olha... Qual é a perspectiva que você vê? Eu tenho uma perspectiva... Eu fiz uma... Eu quero fazer uma coisa para você entender. Eu tenho muita facilidade de ir direto no pai da criança. Então, quando eu fui com o Tarcísio, eu expliquei, mostrei o caminho, ele assinou um documento, ele está com intenção de cumprir o dobro ou o triplo do que ele combinou e está escrito no documento. Ele vai cumprir, já começou cumprindo agora. Mas é uma esperança, então, porque até então eu fazia a mesma coisa e a faca no pescoço e o cara prometia e não fazia nada. Isso foi os outros governos para trás. Agora, Tarcísio está sendo uma esperança da gente, dele ter compaixão, dele sentir... Você tem que saber que ele está com propostas que eu não sei se ele vai ter a facilidade e arrumar o dinheiro tão rápido. Mas é uma esperança. Eu também fui agora no presidente Lula trazer essa tragédia. Falei, ó, presidente, eu estou lá, estou com o hospital para atender todo o agreste, todo o interior, toda a demanda que vai ter no interior do Nordeste e a coisa está feia. A mesma das pessoas que seguraram, porque eu levei para sensibilizar, levei uma foto que ele deu 5 milhões de dólares para os hospitais públicos lá no estado de Sergipe e eu fui fazer uma vistoria lá que o governador queria que eu assumisse o serviço porque é da minha família paterna de lá e aí eu cheguei lá fazia 5 anos estava tudo no caixote, tudo 5 milhões de dólares fechado sem montar. Emílio, e o serviço tudo terceirizado para os médicos e a clínica popular na cidade. Então eu falei, está vendo esse pessoal aqui, presidente, que fez isso com o dinheiro do seu governo, pôs 5 milhões debaixo do porão, esse mesmo pessoal não está dizendo que eu não vou ter o credenciamento de um hospital que eu fiz com dinheiro público da emenda dos parlamentares do estado de Sergipe que queriam a marca do hospital do amor, dos vaqueiros, pessoal da vaquejada, todo mundo fazendo shows, eventos para ajudar o hospital, você sabe, eu vou chamando a sociedade num todo para ajudar. E aí ficou pronto, não tem como abrir, porque o estado não pede meu credenciamento, não quer meu credenciamento. É vontade de política. Não, vontade de política. É interesse, interesse e vontade de política. Mas eu fui lá e o cara, aí ele teve uma criativa, eu consigo penetrar no coração das pessoas, eu falei, presidente, isso aí é o pobre que vai desmanchar de morrer na fila. Aí ele falou, cria o primeiro hospital interestadual, chamou o ministro, mandou o ministro lá, falou, quero que crie esse projeto. Então, eu vou abrir assim, na porrada, é difícil. Na raça mesmo, Você vai na raça. É contra o sistema, entendeu? Eu estou ligado. É contra o sistema. Henrique, Henrique, a gente, um tempo atrás, alguns meses atrás, a gente viu que estava autorizado os testes de tratamento, de modificação de célula do próprio paciente, né, para o tratamento. Vocês têm alguma informação? Se, parece que até o ano que vem, eles querem que a Anvisa autorize esse tipo de tratamento. Você tem alguma informação a respeito, não? Isso ainda está muito na fase, ainda, de embrião de pesquisa e alguns lugares já tem autorização, mas a maioria do, o que é mais importante é que esse, os transplantes hoje, os transplantes, tanto de criança como de adulto, esse banco, que é mundial, não é só do Brasil, o banco, nós estamos essa semana transplantando duas crianças e a, 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 a condição de combinação dos genes para fazer transplante veio de Israel, de dois personagens, dois, duas pessoas de Israel que proporcionou a chance de transplante para aquelas crianças, porque senão, elas não teriam, porque no Brasil já não tinha, é, condições de, de células, é, iguais para poder transportar, compatíveis. O tratamento é muito caro, né? É, então, tem umas coisas que ajudam você ter muita esperança sobre o câncer, mas não existe nada parecido como a prevenção. Sim. Tanto é que hoje nós temos uma campanha muito forte, Emílio, se você permitiu e queria que você mudasse o ano que vem, chama Passo que Salvam, porque se falam de todo tipo de câncer de adulto, mas o mais importante é investir na, na, na prevenção infantil. E o Hospital do Amor tem três carretas hoje para levar para as escolas e para desenvolver a cultura do que que, o, quais são a, a forma dos pais, das mães, dos professores entender o começo do câncer infantil que é a fase de cura também de 90%. Que é prevenção de novo. E como não tem essa cultura nem disseminada nos professores e nem nas famílias, então, o câncer de criança chega 30% mais avançado para nós do que chega nos Estados Unidos. Pela cultura do tempo, só de perder o tempo. Então, tem muita coisa para investir antes de qualquer remédio, entendeu? E é aquilo que você falou, né? Assim que for detectar, você precisa resolver logo aquilo lá, né? Você precisa atender logo aquilo lá que é... A diferença de quem trata com 30, 60 dias depois do sintoma e que descobriu o câncer para aquele que vai tratar depois de seis meses é de 50%. Você salva a sua vida e fica muito mais barato o tratamento que no final é isso que importa. Então, mas quando você entra na fila do coisa, você só vai ser atendido daqui seis meses. Aí você já perdeu todo aquele direito que evoluiu. O livro do Henrique Prata está aqui, para você, se você comprar também. Esse é um presente de Natal, né, Emílio? Esse é um presente de Natal, você pode comprar, dar para alguém, e o dinheiro vai para também... 100%. Vai 100% lá para o Hospital de Amor. E para você colaborar, pô, deu bastante. Quanto deu? 750. Até o final do programa. Deu 750 mil reais, que pô, é uma colaboração. Pô, obrigado aí a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado aí que vocês ajudaram aí o Hospital de Amor. Que potência. Você vê que a audiência... Eu falei para você, o programa é ruim, mas a audiência... Fenômeno. A audiência é um milhão ainda. A audiência é do coração. É o maior presente de um dia só do Hospital do Amor. Olha o tempo que nós estamos aqui. A gente, para arrumar um dinheiro desse, para você ter uma ideia, nós fizemos o Leonardo cantando a semana passada, ele teve que cantar duas horas e meia para dar um milhão. Duas horas e meia e um milhão. Então nós aqui, em 15 minutos, estamos fazendo quase um milhão. Você imagina. Não, vai fazer um milhão aí para... Vai bater. Vai fazer um milhão aí. Não, vocês dão uma dimensão... Uma dimensão... Você merece, Henrique. De amor por isso. tirar o meu cara. Deixa eu te falar. Tem pessoas que realmente fazem a diferença. A gente aqui trabalha, faz aqui, faz o nosso trabalho aqui de comunicação, mas realmente você é um cara que realmente você faz a diferença. Eu não tenho medo de... O coração. É, e você, porra, você merece todo o prestígio que você tem. Você é um cara... Eu me sinto muito abençoado, Emílio, mas honestamente, você imagina eu lá no interior, em Barretos, e não temos nenhuma vida social, nenhum contato, assim, de vida social com a mídia, com vocês e tudo mais. Quando eu vi, no primeiro momento, o primeiro pedido que eu fiz para você sobre o projeto das crianças, você fez o pânico para nós, e você abriu as portas agora, num ano difícil como esse, divulgar o livro, deixar, dar essa oportunidade. Quero te falar que o Hospital do Amor também morre de amor por todos vocês, na sua pessoa. Eu queria agradecer imensamente. Tem que agradecer. Uma família tão forte, porque vocês sabem, o Brasil inteiro, Emílio, é apaixonado por vocês. Não, não, não é bem. O Brasil inteiro... A audiência... É a gente, não. É a gente, não. A gente polarizou o amor. A gente gosta. Deixa eu falar... Só a família do pânico. A gente gosta. Deixa eu falar sério para você. Exaturam a gente. Ajuda lá, o que você puder. Se tiver pouquinho, não precisa ser muita coisa, não. Tudo vai ser... E se você tiver a sua empresa também, que estava falando aqui do imposto... Do imposto de renda. Eu não entendi direito aquilo. Você pode destinar a parte do imposto, que você ia pagar, diretamente, para algum projeto social, e aí o Henrique tem senso. Do lucro real. Empresa só de lucro real. E pessoa física também. E tem no site lá, lá se você entrar no site, se você entrar aí nesse site, você pode colaborar por mês. Um pouquinho que você dê por mês lá. E aí, pô, você não sabe o que você vai ajudar de gente. Você não tem ideia do que é. Nós vamos mandar o fuzil lá? Boa! Vamos. O fuzil vai assustar as crianças. Não. Eu só tenho medo de assustar as crianças lá. Isso. Oi, Henrique. Obrigado, viu? Valeu, garoto. Obrigado. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ou O wean É impossível É passado a prayed